Salve, salve galera! Bintin Games aqui trazendo mais um vídeo pra vocês galera Depois de muito tempo, cá estou aqui trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez, estou aqui trazendo a gameplay de uma cópia de Street Fighter para mobile galera Que é o Infinity Fighter Pra mim é uma cópia porque é muito parecido em relação aos gráficos e os personagens também Vou mostrar aqui pra vocês um pouco desse jogo galera pra vocês verem que é muito divertido Eu joguei um pouco né, aqui no menu principal a gente tem Fighters, Missions, Training e Shopping No Shopping você pode comprar os personagens, esse jogo conta com vários personagens pra você poder tá desbloqueando e jogando Tem o modo Fight, que é o modo História né gente, que eu não sei muito bem porque eu não consigo entrar Ah, o modo História precisa de i-Fi, deixa eu ver se eu consigo entrar E o Ned Bull Shark, que deve ter alguma coisa a ver com o lutador gente Então, tem o modo Missão, que eu faço muito Também tem o treino Aqui a gente tem, eu vou mostrar pra vocês cada personagem Tem o Vandam Gamba Mudog Rocket Mr. Louis Feroz Alista A lista A lista É a lista Gry Gry R1 Gun Jani Shad Shade Pang Stella Célia Jark Jake, eu acho Jake e R Mico E esse cara aqui que eu não posso tá vendo ele Mas é assim, tem os amigos aqui Também tem esse cara aqui do canto que infelizmente não posso tá vendo ele Porque no modo treinamento você pode jogar com o personagem que você quiser Agora no modo Missão, nos outros modos ali você não pode Vamos entrar aqui então no modo Missão Qual é que eu vou conseguir Eu vou querer Escolher qualquer troféu mesmo pra me ganhar Porque eu preciso ganhar um dinheiro O personagem que eu mais sei como é essa daqui, ó Shade Select com Shade Pronto, vamos Vamos contra o Rocket Começa com um diálogo, galera, ó Oi, Tom Olha, galera, vocês podem ver que o jogo é muito parecido com Street Fighter Ó, jogabilidade totalmente livre, véi, ó Top Muito boa jogabilidade E tipo, galera, pra soltar especial Eu solto um botão de botões aleatórios e acabo soltando Que eu ainda não sei a manha Eu não sei se é com soco, não sei se é com... Olha, tô tentando aqui, ó Ela solta até poder ali, ó Tô tentando aqui soltar, né, galera Então no modo missão é você ter que derrotar os caras pra ganhar moedas E as moedas, obviamente, que eu quero comprar um personagem novo, né, galera Na verdade, galera, essa não é a personagem que eu sei mais combo Na verdade é a Mico Que é a personagem que eu sei mais combo Agora essa daqui, é... Eu tento soltar combo nela Mas só de vez em quando que sai os especiais, assim Ai, estando aqui, filha da puta Morre logo Tá fácil, galera Porque ainda tá no começo Vai ficar difícil depois Porque ele tem que derrotar o chefão Legal o poderzinho que ela solta Ai, que de uma puta Pronto, galera Matei ele Chegou Vamos ver aqui que a gente vai agora A lista Galera, se vocês irem baixar esse jogo Primeiro link na descrição, tá, gente, ó Tô tentando aqui Doidão Tentando soltar especial, véi Mas parece que não vai sair hoje Ah, saiu, saiu Droga, na hora que saiu, véi Eu não sei na hora que eu fiz Você viu, gente, o telepósito, doido Tô tentando aqui fazer Doidão Mas Mano, é muito parecido com o Street Fighter 4, véi Uou Peguei ele no ar Essa mulher é muito forte, véi Vou deixar ele bater Pra minha barrinha encher Pelo visto Esse cara é cópia do Zanguef Especial Só pega desse lado aqui, ó Ah, mas esse cara não deixa também Eu tô tentando soltar, galera Mas eu acho que vai dar certo É muito difícil É muito difícil até especial, galera Bom, agora eu vou pro modo treino Pra você ver os comos da personagem que eu mais sei Que eu mais gostei, véi Na minha opinião Peraí Vou esperar, se quer acabar Vou voltar, peraí Quero voltar, quero voltar Bulldog Bom, galera Aqui temos o modo shopping Que não é só pra comprar personagem Tem como você comprar as personagens Tem como você comprar a caixa E só que você tem como comprar as esmeraldas Esmeraldas não É... Cristal, né, gente Então vamos aqui no modo treino Essa é a personagem que eu mais aprendi A fazer combos, galera Os combos dela saem muito fácil Select Essa mulher aqui, ó Pronto Gente E não tá vendo essa personagem aqui Amico Eu percebi uma coisa muito Olha aí, gente Ó, do nada eu faço combo aqui Ó, não tô te entendendo, moça Chegando perto dela, ó Faço um combo doido Não entendi isso também Mas, mas então, gente, ó Ela é uma fusão Essa personagem aqui Que eu percebi Que ela é uma fusão De Lili com Askar Porque a personagem Tem o estilo da Lili E os movimentos Da Askar Oi, gente Ó, os golpes dela É bem mais fácil De aprender, ó Olha, aprendi de boa Os movimentos dela Olha, olha que fácil Agora o especial dela É um mistério ainda pra mim, velho Aqui Viu, gente, ó Olha, muito fácil O combo dela Quem sabe um dia Eu desbloqueio ela É aqui, né, galera Ó, muito fácil O combo dela Bom, galera E esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Já deixa o seu like Falou